E aí pessoal do canal do Chico, aqui é o Eduardo de Pratápolis, Minas Gerais. Gravei um vídeo aqui na minha região em parceria Eduardo Pado com o canal do Chico Abelha. Eu vou deixar para vocês aí um bom vídeo. Música Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo jóia, tudo beleza. E aí Reginaldo, passou bem? Acordou cedo hoje? Bom dia, como é que você está? Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Aí a plantação do homem, olha que bonito. Vamos tomar um café? Tomar um cafezinho ali, Reginaldo está chamando para tomar um café. Isso é bom demais. Oh, beleza. O que pode faltar na casa do mineiro? Pão de queijo. E aí, ó, pão de queijo e café, né? Pão de queijinho quentinho, olha lá o cafezinho. Ó, que delícia, hein? Coisa boa, hein, Reginaldo? Ó, cafezinho. Pão de queijinho, na minha casa do mineiro não falta pão de queijo, não falta café. O ovo em caipira, feito no ovo caipira. Sua mãe fez o queijo? Já deixa eu curar aí? Ele estava até fresco. Aí eu falei, foi isso. Hum, muito bom. Reginaldo, pode ir tocando aí, seu trabalho aí. O que você estava fazendo? Não, beleza. Vamos para lá, vamos... Vai bater no papo, eu vou limpando os canteiros que tem que limpar aí. Você estava mexendo com esses canteiros aí hoje? Isso, está começando a mexer com esses canteiros hoje. Aí para cá, a gente vai ajeitando. Esse é o quê? Rúcula? Isso é rúcula. Tirar um pouco da erva daninha que está nascendo, aí tem que limpar. E rúcula é complicado, né? É. O problema da rúcula é muito sensível, né? Então, não pode estar deixando ela muito no mato, não, se não é lamela. Aí estraga tudo. Entendi. Reginaldo, faz muito tempo que você está plantando aqui? Aqui em cima já está com um ano. Mas a gente não anda mexendo com hortaliça, já está com nove anos. Nove anos aqui nesse mesmo lugar aqui? É, nove anos aqui. Aqui é de vocês mesmo, né? Aqui é do sugo, senhor João. É do sugo, é de vocês, né? Está em família, né? Está em família. Nove anos já na lida. O que você colhe aqui, você vende na cidade, você vende no mercado? Como que você faz? Nós vendemos na cidade e tem os mercados que a gente entrega. Tem os mercados que você já está acostumado a pegar. Não tem sobra de produção, não? Não. É, não. Tem mais é falta, porque a gente não dá conta de fazer tudo. E assim vai. Tem muito... Muita surpresinha no meio do caminho, né, Reginaldo? Tem, tem muita coisa. Muita coisa que a gente vai fazendo e tem umas coisas que não dá certo, aí a gente tem que voltar e começar de novo. Então... Devagar a gente vai fazendo. Não pode acelerar demais, né? Porque é natureza, né? É. E tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo certo de sair, o tempo certo de chegar. Não adianta você acelerar, não. Tem como fazer as coisas do jeito que precisa. Queria render sem ter o tempo certo. E o que você planta aqui? Alface. Aqui é alface, repulho, rúcula. Tem o cheiro verde, cebolinha e salsinha. Pra lá tem pimentão, orégano, giló e brócolos e couve-flor. O que mais vende é alface mesmo. O que mais vende é alface. Carro-chefe. É. É o que puxa a rotina aqui. É alface. É alface. Além da plantação, você tira leite, alguma coisa? Não, não. Nós só mexemos com hortaliça mesmo. Só isso. E a sobra aqui? O que você faz? Você tem galinha, porco? Não, a sobra aqui vai pra compostagem. O que sobra vai pra compostagem. Vai tratar das minhocas pra modem produzir um, não vai fazer muda. Elas mudam a 90% da produção nossa. Ah, é? Tudo produzido aqui? Tudo produzido aqui. Aí depois eu queria que você mostrasse a compostagem pra nós. Não, não. Não é mostra assim. Tá fácil. Reginaldo, você queria me mostrar onde você tá ampliando aqui a sua área? Onde é? É de cima ali? É de cima ali. Vamos lá ver lá? Vamos lá. Vamos lá ver. Passa por aqui? Passa, né? Passa na frente ali. E a sua renda vem toda da roça, Reginaldo? Vem. Tudo daqui? Tudo daqui. É aqui. Nós gira tudo que precisa. 100%. 100%. 100%. 100%. E tem alguma ajuda de custo assim do governo? Alguma coisa ligada à agricultura familiar? Geralmente tem muita parte do PNAE, né? É pra vender pras escolas. Ah, entendi. Você fornece pras escolas também? Nós mexe. Só esse ano que nós tá parado, por causa que nós diminuiu muito, né? Aí até voltar ao normal, as escolas já passou da hora. Por causa da pandemia também? Isso. Por causa da pandemia. As crianças agora que vai voltar, né? Ah, boa. Aqui é a compostagem pronta. Essa aqui é a compostagem pronta. Ela já tá pronta. Depois de... Você leva lá pro... Minhocário? Minhocário chama? Isso. Aí ela vem pra cá. Isso que tá em cima é o quê? Uma proteção que você jogou? É, isso aí é o resto do amendoim que nós jogamos em cima. Pra modo de ela não secar muito. Ficar muito ruim pra mexer. Não desidrata, né? É. Essa área aqui é a que você vai mexer? Essa é a área que eu tô aumentando. Grande aqui, hein? Aqui é grande. Aqui é o quê que tá plantado? Aqui é feijão? Na frente aqui é feijão. Você que plantou? É. Esse é pro gasto ou você vende também? 90% é pro gasto. Aqui você usou trator ou não? Passou a grade, né? Mas a maioria é o tratorito. Ah, eu... Aquele aparelhinho ali. O tratorzinho. E esse faz o quê, Jinaldo? Esse bate com a tira. Esse é pra bater o canteiro. Gasolina? É. Esse é o gasolina. Ah... E ele que faz o canteiro? E ele que faz o canteiro. Esse é o que ajuda o serviço pesado, é ele que faz. É, porque senão não dá quanto fazer na mão, né? Não dá, não. Aqui você plantou o quê? Alface? Alface e repulho. E você não trabalha com o sistema de sombrite, não? Não. O sombrite, você acha que ele é melhor ou o quê que você acha? Não, o sombrite ele é bom, mas ele encarece muito a produção. Aí não tem como você repassar o preço pra frente. Fica muito difícil. A estrutura fica cara, né? Fica cara. Fica muito cara. Aí se optou, como você tem um espaço maior, se você quiser, você vai produzindo mais e num custo mais barato. Num custo mais barato. É onde fica mais viável pra muita gente. O que que te ajuda mais aqui? A compostagem. A compostagem. Biodigestor você não tem aqui não. O quê? O biodigestor? Não. Não. Aqui não, mas é a compostagem. Porque a compostagem você não perde nada, né? Tudo que sobra você põe lá. Tudo aproveita. É. E depois tem o miocara, o miocara vai ajudando em tudo. Reginaldo, e aquela geada que teve aí, como é que foi? Pegou você aqui? Aquela geada pegou nós, pegou e deu muito prejuízo. Acabou com tudo? Acabou com tudo. E aí tem que começar tudo de novo, como é que você vai fazer? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Triste, né? Ah, é difícil, né? Porque é um trem que dá trabalho e a gente vai chegando num ponto que não tem como começar de novo, né? Levantou de mandugada, jogou água e não recuperou nada. Não, não recuperou nada. Aí perdeu muita coisa. E nós estávamos no auge, nós estávamos com muita coisa, é plantada, estava tudo lotado. Aí perdeu muito. A natureza, né? É. É o que a gente falou, não dá para forçar, né? Não. Não tem como você obrigar as coisas a crescer antes da hora. Verdade. Tchau. 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 Aí você passou esse tratorzinho para afofar a terra, para você preparar para o plantio. Agora vem a compostagem e o ajeitamento para o modo de plantar as mudas. Essa terra, você teve que fazer correção nela, Reginaldo, ou ela já está no ponto? Não, ela já está no ponto, porque aqui era feijão, nós plantamos feijão, o feijão já deixa as coisas necessárias para a terra. As vitaminas? Pronto, aí fica mais em conta para você fazer a calagem, e do lado de cima é o que? Milho? Do lado de cima lá é milho. Em cima é milho. Em cima é milho. E depois é pastagem aqui para baixo? Isso, para baixo é pastagem. Tem choque aí? Tem. Aqui é a compostagem. Aqui é a compostagem. Aqui é a compostagem. É uma, né? Mas bota. Tudo que você tem, você joga aí? É, nós jogamos aqui. Vai juntando tudo aqui e depois nós vai misturando. E as minhocas, o que você faz com elas? As minhocas nós vai pôr nelas nos bags e vai guardando. Aí com o tempo a gente vai esparramando para os vizinhos. Ó, tem muita. É ela que faz a compostagem. É, ela que ajuda na compostagem. Você vê aqui. Muda. Você sempre usa esse mesmo lugar aqui. Sempre usa esse mesmo lugar. Tem que ter uma sombra. Ah, a sombra ajuda né? Porque aí não enxuga, demora a enxugar a parte mole. A lona, qual que é o efeito dessa lona? Essa lona é só para a criação não mexer com ele. Alguma criação que chegar aqui ela não amola. Passarinho. Segura umidade também né? Ajuda. Ajuda na umidade. As bananeiras aqui que seguram também a umidade bem né? Ajuda. Ajuda bastante porque ela não deixa o sol bater direto né? A questão de custo, Reginaldo. Como que você lhe dá aí? Porque a gente sabe que na roça se você for fazer tudo arrumadinho, organizadinho não te dá louco né? Olha, é bem complicado. A questão de custo, se você não souber administrar fica difícil. Não sobra nada não. Hoje está cada vez mais, está menor o ganho né? Tá, está bem menor. Tem que fazer tudo, não pagar a mão de obra. Se você começar a pagar tudo você não sobra nada no final do mês. Essa é a realidade. Alguma hora você já pensou em fazer tudo bonitinho, tudo arrumadinho? A gente tenta. A gente faz no máximo possível. Mas é bem complicado. O que a gente pode fazer e deixar organizadinho, a gente faz. Certo. Me explica aí sobre essa compostagem que eu achei legal. Agora daqui você leva lá para cima igual estava lá? Isso. Daqui eu levo lá para cima. Aí você tem que tirar as minhocas? Tem. Você peneira? Geralmente sim. Aí você joga elas aí e cobre de novo? Cobre de novo. Aí ela fica. Depois que a gente mistura compostagem tudo aí que elas entram. E você tem só esse lugar aqui? Você não faz dois lugares não? Quando você entra com a nova você põe para cima? Não, não, não. Ela faz só. Ela faz tudo aqui. E qual que é o tempo dela para decompor? Olha, para decompor ela vai de 90 a 120 dias. Para ela esfriar e ficar no ponto de vir as minhocas. A minhoca vai depois? Vai depois. E onde fica essa minhoca? Essa minhoca ela fica no bag. Ah, com terra? Isso, ela fica no bag com a terra. E depois que você coloca minhoca mais quantos dias? Aí depende muito. Se tiver com boa umidade vai com dois, três meses mais ou menos ela já fica no ponto bom. Então vai uns seis meses então a compostagem? Vai. Fica no ponto bom. Essa aí você pode usar? Essa aqui já pode usar. Essa aqui está no bag? É. Aí não tem minhoca não? Não, esse aqui tem? Tem minhoca aí? Tem. Você vai fazer a próxima compostagem? Vai. Essa vai para a próxima compostagem. Então a compostagem é bom mas ela é bem lenta né? É, ela é lenta. Não tem como você acelerar não. É onde você tem que ter mais, bastante para você sobrar tempo. É porque essa compostagem que você tem pronta aqui, você consome ela rapidinho nos canteiros ali. Essa aqui vai mais uns, uns quatro meses e a mulher desocupa com ela. Já acabou. Rasta esse boi. Você pode zerar. Bravo. Não. Aí você usa também aqui o esterco do gado, você usa aqui. E você joga na compostagem ou você seca ele e... Não, ele vai para a compostagem. Você prefere que ele... Mas pode usar ele direto também depois de seco né? Não, ele tem que curtir, você não pode jogar direto não. Então depois de ser curtido... Isso. Aí depois de ser curtido você pode usar mas tem que ser na compostagem. E não é mais rápido não do que deixar na compostagem? Não é que você perde tempo lá na hortaliça. Mas a hortaliça demora a desenvolver com ele mas tem que estar pronto. Aí a compostagem ela é bem mais eficiente. Eficiente você usa menos. Ah tá. Ô boizão hein. Tá estranhando nós aí de novo. Eu vi uma melancia ali, você falou que você plantou muito aqui melancia? Esse ano ela plantou bastante. Deu para ajudar em muita coisa. Passou a época dela? Passou. Você vendeu tudo na cidade? Tudo na cidade. Vendeu tudo lá. Aí você guardou a semente agora para... Para agroça. Para plantar de novo. Olha ali. Aqui é essa que sobrou. É. Essa que sobrou. Rapaz, o pedigo aqui ó. Para cima aqui. Esse que é o que? O manimbondo? Esse é o manimbondo prata. Prata? É. Ele faz um pratinho para você ver. Ele faz o que que você falou? Faz o tipo de um prato. Ah. É prato então? Ele deve doer demais isso aí picar, não é não? Dói um pouquinho. Dá até febre. Aqui é o... Como é que chama aqui? Mudário? Aqui é o... É o viver das mudas. E você... Você falou que... Você mesmo faz suas mudas aqui? A maioria. A maioria, né? Faz. Compra muito pouco. Compra muito pouco. É o que você falou, né? Um jeito de... Economizar o... O custo... O custo, né? E barateando as coisas para ficar mais fácil a gente... Vender. Você plantava lá embaixo. Você passou para cima agora faz pouco tempo. Faz. Pouco tempo. Por qual o motivo? Você falou vazio sanitário? É que lá embaixo deu muita bactéria. Aí a gente teve... Parar lá para uma... A terra... Voltar ao normal. Para a gente voltar a plantar de novo. Porque senão perde tudo. Não perde tudo. Tudo que você planta lá. Agora a tendência é só... A bactéria é comer. E quanto tempo fica? Aí vai ficar um ano. Um ano parado. Um ano parado. Esse aqui é o que eu faço também? Esse é o alface. Lisa? É. Essa aqui é... Essa é... Essa é crespa? Essa é a crespa. E aqui? Esse aqui é o repolho. Essa é o alface. Alface. Essa alface aqui está com quantos dias? Essa aqui está com 18 dias. 18? É. Você compra a semente e faz a... E faz as mudas. Faz as mudas aqui. Estou bem mais em conta, né? Melhora muito. E a muda você acha que é melhor? Tem um segredinho, né? Que as mudas que vêm comprar já tem um segredo mais fácil. Que elas desenvolvem mais rápido. Ela é vacinada, né? Ela é vacinada. A diferença dela é essa. Ela desenvolve mais rápido. Ela... Em menos dias você consegue produzir? Produzir. Mas quando a gente produz aqui tem a vantagem que a duração dela no canteiro é maior do que as mudas que a gente compra. A questão de ser orgânico tem a ver com a semente de ser comprada ou produzida ou não? Você pode comprar a muda e ser considerada orgânica? Não. Pode comprar a muda e ser considerada orgânica. Só que a gente tem um tempo pra gente se adequar pra plantar muda. Um negócio de 4 a 5 anos você já tem que estar conforme... Já tem que estar 100% orgânico. Aí você já não pode comprar mais. Ah, e não compra muda mais não? Aí você já não pode mais. Ah, você não pode comprar muda então? Ah, então. Tem o tempo adequado pra você ir entrando no ritmo. Então se você vai produzir, você tem o tempo certo pra você ir aprendendo a mexer com as mudas. Você tem o certificado? Nós estamos em processo de certificação. Aí vai mais... Logo, logo o certificado chega. E quem que dá esse certificado? O certificado tem vários, né? O nosso é o participativo pela cor orgânica. Então é um punhado de produtor que certifica eles mesmos com o aval do Ministério da Agricultura. Eu não sei falar certinho como é que funciona. Mas é assim. Aí a gente é afiliado à cor orgânica e a imateria ajuda a gente na plantação. Tudo que precisa pega da imateria e vem e ajuda a gente. É mais exigente, né? É mais exigente. Você é mais cobrado porque se você for multado, no caso um trem que você estiver fazendo errado, todo mundo é multado na parte de participativo. O selo participativo é mais complicado do que o outro. Então, assim, tem as exigências que você tem que cumprir, né? É. E por um lado é bom, né? Porque a gente sabe o que a gente tá fazendo. Não é só pra gente. Tem a turma que vem e tá com a gente. Por isso que chama participativo. Por isso que chama participativo. Adubo nenhum aqui. Nem sonhando. Não pode ter. A adubação nossa é a compostagem, o humus de minhoca que a gente usa, que a gente pode pôr à vontade, mas não pode exagerar. Tem a quantidade certa também. É mais difícil, não é não? Dá mais trabalho. Mas, vamos dizer assim, que o que você faz, você não tem arrependimento. Tudo que você planta, você vê que tem produção. Sem dor de cabeça, né? É, sem dor de cabeça. E você consegue um preço melhor nas suas hortaliças, nas suas verduras aí, por ser orgânico ou não? Consegue. Consegue um preço melhor. Todo mundo que compra. Se nunca foi freguês, na outra semana tá voltando atrás e tá procurando. E a gente não para. Hoje é um tanto de freguês e daqui 15 dias é garantido que aumenta. Você não dá conta, né? Não, nós não dá conta. E é tudo em família, né? Tudo em família, todo mundo ajuda. Essa é a vantagem. Bom demais, né? Não, tá de parabéns, viu Reginaldo? Obrigado. Eu usei muito tempo lá na pizzaria a alface de vocês aqui, né? E a gente viu uma diferença mesmo da orgânica. Você já pensou em hidroponia ou não? Não, hidroponia não. A hidroponia tem muita, eu creio que tem mais segredo do que o orgânico no jeito de mexer. A hidroponia é da orgânica também? Ela é orgânica? É considerada orgânica? Não sei. Aí eu já não posso te falar se ela é considerada. E aí a gente não tem o conhecimento da hidroponia. Olha o ipi amarelo. Soltou uma flor de novo. Soltou. Tem um aí de brinde pro final do mês. Olha que bonito. Vamos ver se a gente pega o ipi amarelo. Você sabia que ele era amarelo ou só depois que deu essa flor aí? Não, só depois que deu essa flor aí. Ah, era surpresa. Até da primeira flor você não sabe a cor. Não. A água sua aqui é de posto artesiano? Eu tenho a do posto artesiano e tenho a da represa. Tá debaixo? Tá debaixo. Então é água boa. Tem que ter água boa e bastante água. Tem que ser água boa. Água pra fazer essas coisas. Alimentação tem que ser água boa. Tem como ser outra coisa não. E você faz tudo na mão? É na mangueira? É nos regrador. Olha o cano lá. No regrador e na mangueira? Na mangueira. É nos dois. Você não tem automático não? Não. Por enquanto não. É o que você falou na questão também. Encarece né? Encarece muito. A sua horta não é muito grande né? Não. Não é muito grande. Não. É porque o orgânico também né? Se for muito grande fica difícil você controlar né? Fica. Fica difícil. Mas é o dia a dia nosso é isso. Esse aqui é repolho né Reginaldo? Esse é repolho. Bonito. É isso aí. Muito bom aqui viu? Muito gostoso. Um cafezinho gostoso. Um pão de queijo. Quero te agradecer viu Reginaldo. Por ter recebido nós aqui. De ter disponibilidade aí. Né? Chamou a gente. Pra mostrar aqui. Muito legal. Muito bom mesmo. Obrigado viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo de coração. Valeu. Obrigadão. Precisando de nós também estamos as ordens. Olha o Tucano. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. pra comer um pano de moinho... Reginaldo. Dá trabalho pra vocês ainda ganha presente ainda. Pra variar né? ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ! Comer com ela. É, com guardar lá pra comer um pão de queijinho de tarde. Muito obrigado, viu? Agradeço demais vocês terem recebido nós aqui. Amém. E muito gostoso o café. E parabéns, viu? Muito bem cuidado. Obrigado pra todos. Valeu. Se quiser pode ir. É. Tem que tomar um café também. Certinho. E quando quiser também vai lá em casa. Brigadão. Fiquem todos com Deus aí. E aprecie a natureza. Amém. Eu tenho presente ainda, ó. Alface orgânica. Beleza. 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 Obrigado.